Se ser é xilairo, é uma fujinha, é uma fujinha, é uma fujinha, é uma fujinha. Entrei na rua dela com meu trator rebaixado, o som no porta-mala tocando forró pesado. Foi quando eu percebi que ela olhou pra mim, dei a volta na rua e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente caiu na barra, três garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Aí fui no banheiro e do nada ela sumiu, quando fui procurar com outro cara ela fugiu. Na roxeta, eu tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio. Na roxeta, eu tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. Vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. Chamei ela pra sair, ela aceitou o convite, a gente caiu na barra, três garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Aí fui no banheiro e do nada ela sumiu, quando fui procurar com outro cara ela fugiu. Na roxeta, eu tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio. Arroxeta, eu tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. Vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. Vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo.